Bom dia, que bom que vocês vieram aqui na casa de Minas. Então nós hoje vamos fazer um prato bem light, bem gostoso, mas com um sabor indescritível. Então a primeira coisa, como sempre, nós colocamos a luva, claro, para que a gente tenha bastante segurança na hora de a gente se servir no buffet. Então vamos lá. Lembrando que além de você poder vir aqui comer no buffet, nós temos a opção de você levar para casa ou você pode pedir pelo iFood, pelo Alfred ou pelo WhatsApp. Então vamos lá. Vamos começar pela salada e vamos fazer um prato bem colorido. Como sempre, lembre que quanto mais arco-íris você tiver no prato, melhor a combinação de nutrientes para a sua saúde. Então vamos botar uma beterraba crua, bem colorida, para deixar a nossa pele com uma aparência de saúde. Vamos pegar um mix de folhas, também colorida, com um pouquinho de folhas escuras, a roxinha. Vamos pegar um brócoli também. E aí, olha que legal, eu gosto muito sempre de colocar o azeite de oliva cru, porque esse aqui da Casa de Minas é extra virgem, com uma acidez super baixa. Então o sabor dele é uma maravilha, ele acentua, ele tem um sabor forte da azeitona, porque o azeite extra virgem é aquela primeira pressão da azeitona. Então tu tem todo aquele sabor. Vamos botar um pouquinho de granola. Essa granola não tem glúten, tá? Então tem os melhores grãos também, que é bem bacana. Vamos pegar aqui uns legumes cozidos no vapor. Então aqui eu tenho o quê? Tenho cenoura, vagem, um pouquinho de batata doce, tá? E olha só o pirê de batata doce que o nosso chefe fez hoje. A batata doce, ela é excelente para criar massa muscular, porque assim você tem energia para os seus treinos, tá? E a batata doce, ela é bastante antioxidante, ela ajuda na imunidade do corpo também, ajuda na pele. E, gente, uma delícia que eu vou dizer para vocês. Esse frango, ele é um rolê de frango recheadinho de cenoura e salsão, e com um molho de laranja de uma delicadeza. Eu vou colocar aqui do ladinho, para vocês verem, ó. Com esse molhinho de laranja em cima, que é divino. Olha que prato mais completo e leve, né? E aí, só para lembrar, aqui na Casa de Minas a gente vende kombucha também, que é super saudável. Então eu acho assim que é uma combinação bem bacana. E para nós não perdermos o nosso docinho, vamos voltar lá e vamos pegar uma sobremesa. E hoje a gente tem várias opções, mas como eu estou aqui no meu prato mais light, vou pegar uma cestinha de frutas. Gente, uma delícia! Frutas naturais, olha só que coisa gostosa. Eu tenho aqui, ó, uva, ameixa, manga, morango. Então, olha só que coisa mais colorida o meu almoço de hoje. Então venham aqui, aproveitem todo esse sabor que nós temos. E você pede em casa também, se você quiser, para a sua família. Combinado?